mais duas aqui o Juliano Moraes mandou assim fala galera, sou insulino dependente e faço uso de hormônios meus exames estão ok mas estou com os hematócritos alto hematócitos alto seria interessante fazer sangria? então, tem um negócio aí que eu tenho pregado há cerca de um ano que é pra galera tentar evitar ao máximo a sangria porque é cultural em pacientes que tem hematócrito alto você cuidava de um atleta profissional que nós tínhamos que tinha um problema sério de hematócrito, lembra? e hoje você tem uma visão nova pra trazer pra gente? explica pra gente a primeira questão é lógico que você tem que avaliar o risco dessa pessoa risco iminente e quão alto está esse hematócrito então, só pra gente ter uma noção varia de laboratório pra laboratório os valores de referência porque é uma gaussiana da população que faz exame então, nessa gaussiana em algum laboratório você vai ter um valor normal até 49% enquanto que em outro vai ser até 54% então, se for pra bater um martelo e isso eu defini conversando com com colegas professores da pós de bodybuilding a gente entende que o ponto de corte seria 56% pra nós que somos praticantes de musculação agora, se a gente for fazer um paralelo a galera do triatlon gosta de manter na casa dos 60% a 61% propositalmente qual que é a diferença entre nós? por que que não é arriscado pra eles? primeiro que o nosso coração ele tá socando sangue contra um músculo contraído então, imagina que você tá fazendo uma cadeira extensora e você tem que fazer o sangue passar pelo músculo é uma situação é uma situação o cara que tá pedalando não ele tá com a periferia aberta o sangue tá rodando então, o sangue dele mais grosso não necessariamente vai representar um aumento da pressão outra os caras são leves a gente é pesado também aumenta a sobrecarga cardíaca então assim são mundos paralelos mundos distintos mas quando a gente fala dentro do mundo da musculação essa questão do hematócto primeiro geralmente é o cara que tem esse problema vai ter que usar uma dose menor com certeza tem hormônios que causam mais né como o próprio nome diz é o hemogenin faz hemogênesis né a função dele é criar sangue é usado pra anemia então o cara já vai ter que ficar longe disso qual que é o problema que a gente vê quanto mais sangria a pessoa faz mais ela tem que fazer vira um ciclo isso porque o teu corpo não entende que você tirou de propósito meio litro de sangue ele entende que você bateu com o carro numa árvore e sangrou meio litro e ele precisa produzir mais ele precisa produzir mais ele precisa repor então chega alguns casos que a pessoa faz a cada três semanas uau só que aí quando a pessoa tá num quadro desse você vai medir outras coisas que não só as células então ela tá com várias vitaminas muito baixas porque tá perdendo na sangria ferritina muito baixa e aí você gera outro problema então o que que a gente tem usado pra evitar chegar nessa situação eu tenho pregado aí há mais de um ano pro pessoal usar natoquinase natoquinase é um uma enzima que é de uma levadura japonesa e que ela ajuda a às vezes impedir que aumente em alguns casos a reduzir o hematócrito então é uma medida um outro problema agora né que aí precisa de uma avaliação médica é se a pessoa tiver uma hipertensão arterial então a pressão tá alta a gente pode ter um quadro muito importante grave que é ter pressão alta no pulmão tendo pressão alta no pulmão eu atrapalho a troca gasosa então mesmo que o sangue tá passando lá pra ele soltar CO2 e pegar oxigênio eu diminui a eficiência disso e à medida que o nosso corpo vai tomar pra melhorar a troca gasosa é fazer mais sangue então às vezes é eu tenho um estudo aí mostrando por exemplo é uso de losartana que é um remédio pra pressão reduzindo hematócrito então lógico a gente precisa investigar qual que é a causa desse aumento às vezes é um excesso de aromatização tá usando muita texto então tem que descobrir porquê né controlar mas tentar essas medidas e outra o mais importante de tudo é hidratação cardio sempre e hidratação então às vezes já aconteceu o caso da gente pedir pra pessoa repetir o exame se hidratando direito 50 ml por quilo de peso e duas semanas depois ter baixado 6% o hematócrito astroacetil salicílico faz sentido? ele só evita a agregação plaquetária mas ele não consegue baixar e ele diminui a viscosidade do sangue ele tem um efeito reológico só que não vai conseguir baixar o hematócrito então ele pode mascarar um processo pode ser perigoso é mas você não vai ter o evento pelo menos você vai reduzir a chance de infarto pela metade com aspirina é mas você não vai ter a chance de infarto Obrigado.